Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui novamente gravar um vídeo para vocês e no vídeo de hoje eu vou estar fazendo a resenha dessas canetas em brush pen em tom pastel que eu recebi da New Pen. Eu vou estar colorindo com elas um desenho também, uma ilustração minha e tem vários vídeos utilizando as brush pen da New Pen, as comuns, não as pastéis e esses vídeos eu vou estar deixando aqui nos cards para você que tem interesse em assistir. Então, essas são as canetas pincel brush, como eu disse, o diferencial delas é que elas são um tom pastel Aqui vem mostrando a espessura da ponta, falando que dá para mesclar uma ponta na outra, que é para uso artístico E elas, além de desenhar, também dá para fazer letra Então, são essas as cores Eu também recebi, avulso, essa novidade da New Pen, que é um blender para utilizar junto com as canetas Blender é uma caneta sem pigmento que dá para fazer degradê ou misturar cores Eu vou mostrar para vocês como faz o degradê Pois bem, eu vou estar testando Ó, o degradê Eu fiz esse degradê Simplesmente costando a ponta da caneta vermelha no blender E com o blender eu fui pintando o papel Ele vai perdendo Ele vai saindo todo o pigmento formando esse degradê Agora eu vou testar cor a cor das canetas aqui na folha Então, eu vou começar testando esta caneta lilás Olha esta ponta, gente Que perfeita E é uma cor bem pastel mesmo Porque tem canetas que são em tom pastéis Que na verdade não são tão pastel Mas não é o caso desta São bem pastéis mesmo Gostei desta cor Porque me parece que dá para fazer tons de pele com ela Agora eu vou testar a rosa Uma cor bem clarinha Muito fofa A amarela A azul E a caneta verde E agora com o blender Eu vou estar Encostando uma caneta De cor No blender Para estar transferindo Esta tinta Para a ponta do blender E é basicamente assim Só passar na folha Ele vai clareando Como um degradê Olha que efeito incrível, pessoal Lembrando que estas canetas Também são aquareláveis Dá para fazer coisas fantásticas com elas Agora eu vou Como eu disse Eu vou colorir uma ilustração minha E fiquem aí Para assistir E fiquem aí Eu vou fazer Eu vou fazer O que é Eu vou fazer É Ou Ou Então Eu vou fazer Música Música Então foi essa ilustração que eu trouxe para vocês e essa resenha das canetas. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o Instagram da Nilpain na descrição do vídeo, se vocês quiserem conhecer outros produtos deles. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e deixe o joinha no vídeo. Muito obrigada para quem assistiu este vídeo até aqui. Um beijão para todos vocês. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.